Aqui é a Paradise Beach, a entrada é 200 bar do Pessoa. E aí você sobe, jardineira? Vamos ver com o caminhãozinho lá. Agora que eu vi que é tipo um rádio aquilo lá. É, aqui é mais badalado. Pode usar essas caminhas que eu paguei 40 reais. Ah, é interessante. Benito. Eu quero usar essas caminhas. Eu quero usar essas caminhas. E a musiquinha pra relaxar? A noite é balada. A noite é balada. Desia relax. Eu quero usar boia. Desia relax. O meu desí é balada. O seu desí é balada. É. Eu quero usar o pêlo. A gente vai passar a peração de Pessoa. Um dia, um dia... Um dia, um dia... Um dia, um dia, um dia... Um dia, um dia. Um dia, um dia... Um dia, um dia... Um dia, um dia... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.